alguns exemplos, né, de como que você pode colocar isso nos relatórios, né, de que forma você pode colocar isso no relatório, tá? Novamente, eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela, tá? Então, acho que vocês estão conseguindo enxergar aí, vou até aumentar o zoom aqui da tela para enxergar bem. Isso aqui é um exemplo, tá, de um relatório de uma planilha, de um relatório de inventário. Então, a gente tem várias informações aqui, tá? Tá, talhão, área, parcela, vou até aumentar aqui, ó, densidade, perdas, altura total, incremento de altura, altura dominante, CAP, DAP, área basal, volume, incremento de volume, só que o que eu quero destacar aqui, ó, é essa coluna aqui, ó, árvores doentes, árvores que tinham um percentual tipo sanitário afetado. Então, cada linha aqui, como vocês estão vendo, é uma parcela amostral, tá? Então, por exemplo, na parcela 1, 2, 3, 4, estava com 0% de árvores afetadas. Já na parcela 5, estava com 5% de árvores afetadas com problemas fitossanitários. Na parcela 6, estava com 12,5%. Então, a gente tinha aqui uma média geral de 3% de árvores afetadas com problemas fitossanitários, tá? Isso aqui já é um outro talhão. Então, aqui, ó, em nenhuma parcela a gente está com 13%, na outra com 10, uma média de 11%, ou seja, isso aqui é um exemplo de como que você pode colocar isso no relatório de inventário, tá? Nesse caso aqui que vocês estão vendo, eu fiz esse levantamento colocando aqui como que o percentual de árvores afetadas com problemas fitossanitários, tá? Aqui tem um outro exemplo de levantamento fitossanitário, olha só, e aqui foi feito esse mapa de interpolação de dados, tá? E a gente tem essa tonalidade de cores aqui, ó, de verde até o vermelho, em que o verde, a gente tem até na legenda aqui do mapa, ó, árvores retiradas por hectare por problemas fitossanitários, tá? Então, aqui em verde está de 0 a 8 e de vermelho está 33 até 41, ou seja, as áreas destacadas aqui em verde nesse mapa que vocês estão vendo são áreas pouco afetadas com problemas fitossanitários, e aí a medida que a gente aproxima aqui das áreas em vermelho são áreas com uma maior infestação. E o interessante desse tipo de mapa é que a gente enxerga que as áreas mais afetadas aqui com problemas fitossanitários, olha só, elas estão ao redor dessa área aqui de reserva legal, tá? Então, a gente já faz aqui uma interpretação que a proximidade com essa área de reserva legal, por algum motivo, estava tendo aqui uma maior incidência, ok? Aqui é uma área alagada, então, por algum motivo, essa área alagada também tinha alguma influência de tal forma que aqui tinha uma menor infestação, tá? Então, esses aqui são exemplos de como que você pode colocar no seu relatório de inventário, tá? Essa questão aí da ocorrência de insetos praga, de problemas fitossanitários, tá? Aqui, nessa maneira que eu mostrei pra vocês, tá? Como uma planilha de dados, em que em cada parcela, olha só, a gente tem aqui talhão, tá? Talhão 24, parcela 1 a 6, talhão 25, parcela 1 e 2, e aí pra cada uma dessas parcelas a gente tem aqui a informação do percentual de árvores doentes, ou você pode até fazer esse tipo de mapa, em que a gente consegue enxergar como que por cima, né, do corromento florestal, essa incidência das pragas, tá bom? Então,